O Pitbull é uma das raças mais conhecidas e apreciadas do mundo, sendo utilizado em diversas funções diferentes e perigosas. O Pitbull é um cão de porte médio. Eles têm em média 53 centímetros na altura da cernilha e podem pesar de 16 a 28 quilos. Originalmente criado para a rinha de cães, o Pitbull hoje atua principalmente como cão de companhia, cão atleta em esportes listos, mas também como cão de agarre em caças listas de grandes animais como o javali. As características essenciais do Pitbull são a resistência e a autoconfiança. São cães com alto nível de energia, com aptidão para esportes de resistência, não devendo assim ficar presos num espaço pequeno, muito menos em correntes curtas por muito tempo. Devido a sua herança térrea e ao propósito inicial da seleção da raça, possuem predisposição para apresentar agressividade contra outros cães e animais, possuindo um impulso de caça elevado, sendo necessário uma boa socialização e adestramento. Por mais que essa raça seja bastante poderosa e tenha uma grande força e resistência, existem algumas raças que podem vencer um Pitbull. E hoje eu vou estar para você as 6 principais raças que podem vencer um Pitbull em uma luta. Rottweiler O Rottweiler é um cão de porte grande, de estrutura sólida e compacta. Eles têm em média 61 a 68 centímetros na altura da cernilha e podem pesar entre 45 e 65 quilos. O Rottweiler provavelmente descende de cães romanos. Seus descendentes eram criados como cães de guarda e guardiões de rebanho. Esses cães emigraram com as legiões romanas até chegarem nos arredores do sudeste da Alemanha, onde tiveram contato com cães da região. Houve então uma miscigenação com cães locais, dando origem à versão primitiva do que hoje chamamos de Rottweiler. Em 1910, quando foram pesquisadas diversas raças para função policial, o Rottweiler foi avaliado e em pouco tempo demonstrou ser extraordinariamente adequado às tarefas do serviço policial. E por suas qualidades foi ganhando popularidade, permanecendo até hoje entre os cães de guarda mais populares do mundo. Dogue canário O dogue canário é uma raça de cão, orinda das Ilhas Canárias, na Espanha. Os exemplares machos medem entre 60 e 66 centímetros na altura da cernilha. Já em relação ao peso, os machos pesam entre 50 e 65 quilos. Em termos de trabalho, são considerados ótimos cães de guarda residencial, sendo corajosos, atentos, equilibrados e seguros de si. Sempre foram bons guardas de gado. Em família, tem um comportamento dócil e nobre, e bastante devoto ao seu dono. Contudo, no que se toca a estranhos, podem ser bastante desconfiados. Esta raça é indicada para donos bastante experientes, por se tratar de cães naturalmente dominantes, de temperamento forte e um grande instinto de caça. Ao contrário de outras raças que elegem uma só pessoa como seu dono, o dogue canário elege por inteiro o grupo familiar, sentindo-se responsável pela guarda de todos os membros da família, capaz de arriscar sua própria vida para o fazer. Se você gosta de cães e quer ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. Aqui você vai ver vídeos sobre cães todas as semanas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fila Brasileiro O fila Brasileiro é uma raça de cães de grande porte desenvolvida aqui no Brasil, e é a segunda raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente. Uma das suas características físicas mais marcantes e que chega a identificar a raça frente ao público, certamente é o seu tamanho. Filas brasileiros possuem de 65 a 75 centímetros na altura da sernelha, sendo uma das maiores raças caninas. E apesar de existirem outras raças mais altas, também é um gigante entre os cães quando medido o comprimento da ponta do peitoral até o final do dorso. E tem uma das maiores e mais pesadas cabeças entre as raças caninas. Mas o que verdadeiramente reforça a impressão de grande porte é a sua estrutura física, com a impressionante musculatura. Os machos pesam em torno de 70 quilos, havendo vários exemplares que ultrapassam esta faixa de peso. Apenas a nível de comparação, a maioria dos exemplares da raça Pitbull, com a sua impressionante musculatura, não passam dos 28 quilos. Canicoso O canicoso é uma raça canina de grande porte, do tipo mastim, oriunda da região sul da Itália. É valorizada no país como cão de guarda de fazendas e cão de caça de javalês. O canicoso é um cão molosso de tamanho médio para grande. Os machos têm em média 64 a 68 centímetros de altura. E o peso deve ser proporcional ao tamanho desses cães, variando entre 45 a 50 quilos. O aspecto geral deve transparecer potência e equilíbrio com a capacidade atlética. O canicoso é recomendado para donos experientes e firmes. Como todo cão, especialmente os de grande porte, ele requer forte liderança e adestramento. É tipicamente um guardião de propriedades do gado e da família. O seu instinto natural é ser desconfiado com estranhos e, por essa razão, é considerado compatível para a função de guarda. Idealmente, o canicoso deve ser indiferente quando abordado e deve apenas reagir de um modo protetor quando uma ameaça estiver presente. Dogo Argentino O Dogo Argentino é uma raça de cães brancos oriundo da Argentina, que foi criada para combate com cães e para a caça de captura de animais, como javalis, porcos do mato e pumas. É considerada a melhor raça de cães do tipo presa. O Dogo Argentino possui até 68 centímetros de altura e pode pesar cerca de 45 quilos. O Dogo Argentino é um ótimo cão de caça para apresar grandes presas. Algumas linhagens são também aptas para a função de guarda. A sua mandíbula foi especialmente projetada para capturar e segurar com firmeza. É um cão leal e companheiro com a família, sendo também um bom cão de guarda, dependendo da sua linhagem. Seus exemplares são brancos, para serem facilmente visualizados por seus donos durante as caçadas, e possuem narinas pretas com um ótimo faro. Kangal O Kangal é uma antiga raça de cães guardião de rebanhos, originária do distrito de Kangal, na Turquia. Na Turquia é exigido a altura de 65 a 78 centímetros na cernilha, aceitando até 2 centímetros para mais ou para menos. O peso dos machos varia entre 50 e 66 quilos. O Kangal foi e ainda é utilizado para proteger rebanhos contra o ataque de grandes predadores, como lobos, ursos, leopardos e cães silvestres, e portanto apresenta notória agressividade contra outros animais, principalmente contra outros cães. O Kangal típico é, antes de tudo, um cão guardião de rebanhos e possui um temperamento típico desses cães. É alerta territorial e protetor com animais domésticos. O Kangal tem a força, a velocidade e a coragem para interceptar e enfrentar ameaças aos rebanhos de ovelhas e cabras que guarda. Cães Kangal preferem intimidar os predadores, mas poderá confrontar fisicamente e até mesmo atacar se necessário. Além disso, essa raça carrega o título de cão com a mordida mais forte do mundo. Esses são os cães que podem vencer o Pitbull em uma luta hipotética. E eu quero saber a sua opinião. Qual outra raça você acha que poderia entrar nessa lista? Comente aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.